Olá, maçãzinhas e maçãzinhos, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, dê seu like e bora lá! Gente, hoje a gente tá aqui com o novo tênis da Pampilha! E gente, é de fazer tatuagem! Olha aqui gente, a minha mãozinha já fez, olha, vou mostrar pra vocês. Aqui ó gente, tem um unicórnio, só que tá em inglês. Aqui tem um unicórnio na nave espacial, gente, eu nunca vi isso. É um coração com música, que eu não sei o que tem a ver. É, e um coraçãozinho meio roxo azulado. O outro que a minha mãozinha fez, é também numa nave. Um coração de arco-íris. Aqui ó, ela fez o mesmo coração, peraí gente, mas é rosa. Esse aqui, ela fez, eu acho que é uma indiazinha, né? Não sei. E esse aqui, a minha mãozinha fez. Agora, olha aqui, tem certos ídolos que eu ainda não fiz o meu. Eu tirei um monte, porque eu tenho que fazer. Bem, vamos lá. É, vamos começar. Bem gente, agora eu vou tirar o meu, deixa eu te comer. Eu vou pegar um pequeno, gente. Então eu vou pegar o que eu gostaria. Esse aqui ó. Dá pra ver? Então gente, eu vou pegar esse aqui, vamos lá. Gente, se querer eu vou ter que recortar esse aqui ó. Gente, vou tentar tirar esse aqui. Aqui ó, gente. Vou colocar aqui. E aí ó gente, você tem que esfregar com bastante cuidado, gente. Pra ele não sair, tá? Assim ó. Assim ó. Aí você coloca o plástico. Faz assim com a mão. Até ele soltar, entendeu? Assim. Assim bem ó. Eu vou de fora. Pra ver se já tá na hora de soltar. Gente, bota aqui nos comentários se você é social, qual você é social. Gente, eu não sei. Eu acho, gente. Eu acho que eu vou ter esse coraçãozinho aqui, gente. Porque é pequeno, simples, né gente. Entendeu? Então eu vou botar. Vamos lá. As senhoras. As senhoras. As senhoras. As senhoras. Não pode demorar muito. Gente, isso é pra você aprender. Que não é pra botar a mão. Eu acho que eu vou escolher mais um. E se não der certo, minha gente. Já era. Senão o vidro ia ficar muito longo. Tá? E vamos ver. Então é só um pouquinho. Interrompemos porque caiu. Tá, gente. Interrompemos esse troço porque... O troço caiu, né? Gente, aqui ó. Aqui, ó. O unicórnio. Gente, será que eu botou ele? Será, será, será. Gente, essa aqui não. Mas eu tive que tirar esse aqui. Pra botar esse aqui. Aí. Eu boto. Eu vou tentar. Aí eu vou botar outro, né gente. Gente, qual será que eu boto? Eu vou botar esse coração. Peraí, gente. Primeiro eu vou recortar. Pra depois mostrar pra vocês. Onde é que eu vou pular? Onde é que eu vou pular? Onde é que eu vou pular? Estou com medo. Uh! 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 Tem essa música aí? Ai! Ai, que... Que que é isso? É risada? Não! Não é! Duas horas depois... Mas gente, eu ia ver, né? Previamente não foi, né? Mas a gente podia ver. Foi a gente da amarela. Aqui, ó. Olha que bonitinho. E gente, já fizemos os dois. Esse aqui. E esse aqui. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, Deem seu like. Ative as notificações. Pra você não perder nenhum vídeo novo. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho